O Pai te ama, 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 o Pai te ama Eu preciso te ter, é fechamento, é você, eu não preciso mais beber e nem fumar na glória E a sua presença, me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando, eu só me deu onda Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que, o Pai te ama Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que, o Pai te ama, o Pai te ama, o Pai te ama O Pai te ama